Música Confira a edição desta terça-feira, 10 de dezembro, do jornal Folha da Região. CETESB adverte Prefeitura de Araçatuba por falta de licenciamento ambiental em aterro sanitário. Eleitos no último sábado, cinco novos conselheiros tutelares tomam posse em solenidade na Prefeitura. E SENAC apresenta programa para concessão de 1.700 bolsas de estudo em Araçatuba. Essas e outras notícias você confere na edição desta terça-feira. Folha da Região, todo mundo lê!